Fique com Gotalkan. Vamos decidir os próximos passos depois que eu prender Kane. Sim, senhora. Desligando. Ele ainda está aqui. Eu posso sentir. Relatório. Uma das refugiadas. A encontrei perto do perímetro norte. Essa é uma das gravatas de Kane. Informe a Linné. Diga a ela que estamos investigando. Raiden? O que descobriu? O amuleto de Shinnok foi roubado. Substituído por uma réplica perfeita. Droga. Alguma coisa está errada. Eu falarei com você, Guadalu. Raiden? Raiden? Tenente, leve uma equipe ao Forte Charles. Fale com Raiden e me traga o relatório. O que está acontecendo? Quais as informações do Coronel Flagg? Ele disse, por que você está me enchendo? E eu disse, por que a minha ex-mulher é um pé no... Aonde você vai? Você não pode ir embora assim. Eu também estou nessa. A decisão não foi minha. Agradeço ao seu amigo, secretário Blake. Foi exatamente isso que nos separou. Você desaparece no seu trabalho. Nunca tem tempo para mim e para Cassie. Eu tinha responsabilidades. Lamento se você não podia ser o centro das atenções. Houve um tempo em que você se importava mais com a família do que com o seu trabalho. General. Não. Nem um feiticeiro malvado aqui. Dá pra falar sério? O Quan Chi está precisando dar uma limpada no Cafofo. É mais limpo do que o seu. Você está me comparando com o Quan Chi? Somente em termos de limpeza. O que é isso? Eu não faria isso. Ah, qual é? Cadê o seu espírito de... Aventura? Você deseja aventura? Então vai ter. Fogo! Deixa o seu espírito de... Eu não preciso dos seus soldados. Mas você e o Sr. Kate vão me servir bem quando estiverem mortos. Eu não quero fazer isso, Jax. Não sabe quando parar, né? Não. Não. O que é isso? Não sabe quando parar, não é? Não sabe quando parar, não é? Não é tão durão quanto parece Quanti, você perdeu Um atraso, senhorita Blade O inevitável ainda se aproxima Johnny! 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 Tommy! penitência! Ainda sou bom nisso. 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 Por que ele foi bom nisso. Ainda sou 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 bom nisso.